Música Meu nome é Antônio Luiz Frasson, sou presidente da Escola Brasileira de Mastologia e sou cirurgião de mama do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. E basicamente o que a gente vai conversar é sobre como se deve proceder frente a um diagnóstico de câncer de mama. O que acontece quando uma mulher chega no consultório sabendo que tem um tumor de mama. Inicialmente isso é uma tragédia e por isso é importantíssimo que se saiba exatamente com o que a gente está lidando. Existem muitos tipos de câncer de mama e são reconhecidos pelo menos quatro comportamentos básicos de evolução de câncer de mama. Existe um tipo de tumor que é extremamente agressivo, que é o tipo de tumor que a Angelina Jolie quis evitar de ter. São aquelas pacientes que são em geral jovens, que provavelmente ou frequentemente tem uma história familiar importante, mesmo que mais recentemente não seja tão evidente e que podem ter uma associação com mutações genéticas. Esses tumores eles aparecem frequentemente de uma forma muito rápida, muito imediata e é neles que se concentra toda a evolução da prevenção com procedimentos cirúrgicos. Felizmente esse é um grupo de mulheres que gira em torno de 5% das mulheres que tem câncer de mama. Mas em torno de 5 a 10% dos tumores de mama são tumores agressivos, onde o tratamento precisa ser mais agressivo também. No outro extremo existe um grupo de mulheres que tem tumores de mama com evolução lenta. Este é um grupo de aproximadamente 30% dos casos de câncer de mama, onde a evolução é tempo dependente. São tumores que crescem mais lentamente e cuja chance de cura é extremamente superior. E entre esses dois extremos há um outro grupo de mulheres, em torno de 60% delas, que tem tumores que são tempo dependentes na sua evolução com agressividade variável. Então, felizmente, cada vez mais, e esse progresso se deu basicamente nos últimos 10 anos, é possível identificar o tipo de tumor, na grande maioria das vezes, que a pessoa tem. E esse tipo é subdividido do ponto de vista técnico do que nós chamamos de tumores com diferentes perfis moleculares, ou subgrupos de tumores de câncer de mama. Só para dar um exemplo, apenas para ilustrar. Se você considerar, por exemplo, uma comparação entre tumor de mama e automóvel, você vai ver que tem automóveis que têm um determinado motor, uma determinada força, uma determinada velocidade. Tumor de mama, obviamente, que respeitando as comparações, tumor de mama também tem diferentes comportamentos. Então, a primeira questão que deve ser levantada frente a uma mulher que tem um diagnóstico de tumor de mama, é que tipo de tumor ela tem. E para isso é que se faz uma biópsia de mama. E através da biópsia nós podemos conhecer a agressividade daquele tumor. E assim planejar um tratamento. Então, a primeira mensagem que deve ficar é que a grande maioria dos tumores de mama não são agressivos. Em torno de 10 a 20, 25% dos casos é que tem um comportamento mais agressivo. A grande maioria dos tumores é menos agressivo. O segundo fato importante frente a um diagnóstico é o momento do diagnóstico. Parece um mito, muitas pessoas ainda não acreditam. É preciso que se desfaça muitos mitos em relação ao câncer de mama, porque historicamente as pessoas chegavam com um diagnóstico muito tardio. Hoje, se nós selecionamos mulheres que têm tumores muito iniciais, tumores menores do que um centímetro, ou menores do que um e meio centímetro, a chance de cura é extremamente alta, mesmo para aqueles tumores mais agressivos. Então, o diagnóstico precoce também é importante. Por isso é importante enfatizar os métodos de diagnóstico precoce, além do exame físico e do autoexame. Mamografia, ultrassom e, eventualmente, ressonância de mama. A partir do momento em que nós temos um diagnóstico, que nós temos uma biópsia, nós conseguimos identificar o comportamento biológico daquela lesão. E aí nós podemos classificar os tumores em quatro grandes grupos. Em torno de 60% deles serão tumores pouco agressivos, de crescimento lento, onde a cirurgia é curativa. Em torno de 40% deles serão tumores onde, além da cirurgia, tratamento com remédios aumenta muito as chances de cura. E em torno de 10 a 20% dos tumores receberão quimioterapia, hormonioterapia, associação de terapias. Então, ao contrário do que muita gente imagina, cada tumor deve ser tratado de forma individualizada. E hoje o que se busca é um tratamento extremamente personalizado, através da identificação do perfil molecular aproximado e a seleção da terapia de acordo com a apresentação do caso, o tamanho da lesão, a agressividade do tumor, buscando sempre fazer um tratamento que seja minimamente invasivo, com muita eficácia. Durante muitos anos, a cirurgia de mama foi a mesma, foi uma cirurgia extremamente radical. Hoje a cirurgia de mama é cada vez menor. Se busca preservar cada vez mais pele, areola, mamilo, obviamente que dependendo da extensão da lesão. E a seleção para tratamento sistêmico com remédios também é cada vez mais personalizada. E nós conseguimos identificar de uma forma muito precisa quem precisa de mais tratamento e quem pode ser tratada de forma muito segura apenas com cirurgia. E aí E aí E aí E aí E aí